Não quer ficar mais tempo perto de você. Fui embora. Confia tão pouco em mim que foi embora. Deixa ele. Você realmente não se importa. Antes de ficar suportando as dúvidas e os receios dele, prefiro que saia daqui. E que se divorcie de mim. Não tenho mais paciência para esperar. Agora, já sei onde posso encontrar a minha filha para lhe dizer a verdade. E vai ser hoje mesmo. Vai sair tão cedo? É, meu amorzinho. Vai procurar o papai? Não, Tita. Pode esquecer isso. Eu vou à casa do meu filho para falar com a Agrippina. Tenho medo que o Luiz Fernando vá perguntar e eu não quero que ela diga que o Nando é nosso filho. Eu já vou. Desce comigo? Claro, mamãe. Vamos. Então vamos. Até logo, mamãe. Até logo, meu amor. Por favor, Tita. Não me julgue, filha. Entenda. Filhinha. 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 Meu Deus, será que é ela? Mocinha! O que deseja? Eu quero ver a Tita. Sou eu, mas eu não o conheço. Eu vim... Eu vim te dizer uma coisa muito importante. Da minha mãe? Da... Da sua verdadeira mãe. Peça licença no trabalho. Diga que sua avó adoeceu e a gente sai pra curtir. Se a sua mulher souber, ela vai arrumar um escândalo. Eu disse pra aquela boba que eu ia nadar num clube. E ela acreditou. Diabinho! Quer dizer que essa é a famosa gata. Eu não entendi. Explique-se, por favor. Tita, já está na hora de você saber que... Que os senhores de La Vega não são seus verdadeiros pais. Não são seus verdadeiros pais. Tita, já está na hora de você saber que eu ia começar... Tita, já está na hora de ficarましょう. Tita, já está na hora de você saber que a gente está possibilitou... E isso aí.